O Grupo Feltrin proporcionou um sábado à tarde bem diferente para dezenas de pessoas. Uma recepção ao ar livre junto ao Stone Hall Garden em São Marcos, música, alimentação e bebidas e muita alegria. Este foi o ambiente preparado pela direção do Grupo Feltrin para selecionar profissionais para trabalharem no Stone Hall, que será inaugurado em breve. Mais de 200 pessoas passaram pelo local durante o período da tarde do último sábado. A empresa selecionou cerca de 30 profissionais para diversas vagas de trabalho no empreendimento do Grupo em São Marcos, primeiro distrito de Farroupilha. O presidente do Grupo Feltrin e o integrante do Conselho de Administração do Grupo comemoraram o sucesso e o êxito do evento do último sábado em São Marcos. Exatamente, Leandro. É o que nós estamos planejando e hoje, para a alegria nossa, estivemos aqui com mais de 200 pessoas e vai dar boas contratações. Acho que vai aumentar o número de contratações porque está muito difícil, né, os colaboradores. Nesse momento estamos muito felizes. Ficou realmente uma coisa diferente que a gente quis fazer e deu muito certo. E uma forma bem simples, bem acolhedora, com muita alegria, o pessoal curtindo uma música, também saboreando produtos e depois vem para a entrevista, vem para o bate-papo. É uma forma diferente de prospectar a potencialidade do colaborador, do futuro colaborador. Exatamente, até uns pediam para mim, mas quanto é que vai custar isso aqui? Digo, não é nada, temos costelão, batata frita, chope, a banda tocando nesse momento e vamos até a hora que o pessoal estiver por aí. Fabiano Feltrin é o espírito, é o DNA do Grupo Feltrin, pessoas felizes e pessoas conectadas. Sim, nós completamos 40 anos do Grupo Feltrin, uma das empresas familiares com maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. A gente trabalha em diversos segmentos e todo esse aprendizado com marcas nacionais e internacionais, a gente está colocando em prática aqui no Stone Hall, que é uma marca própria e que dentro desse complexo turístico, que vai ter diversão, entretenimento, lazer para toda a família, para as crianças. Aqui contempla a rede de fast food, restaurante, espumantes, chopes, drinks, a questão da alimentação, mas principalmente a questão da recreacionistas para as crianças também. Nós pensamos em praticamente tudo e nesse complexo turístico vai ter essas atrações, que contemplam também o Museu da Música, também tem loja de souvenir, tem a questão da atração do avião, dos carros de corrida, dos ônibus para as crianças, um parque de dinossauros chegando por aí também. Então realmente é um complexo turístico que vai ajudar muito a nossa região aqui, porque nós estamos entre o Caminhos de Pedra, que é o maior destino turístico aqui da região da Uva e do Vinho, e Caravajo, que é o maior destino de turismo da fé. Nós estamos numa rota turística bastante promissora e com isso vai melhorar a performance aqui de Farropilha, logicamente, mas também de toda a região, porque vai atrair pessoas de todos os lugares do Brasil e quem sabe do mundo também. O projeto é para a abertura em breve do Stone Hall Garden aqui em São Marcos? Sim, nós estamos planejando para meados de abril, quem sabe ainda na primeira quinzena. Nessa parte de março, então, a gente faz a contratação dos colaboradores, posteriormente a gente faz um treinamento, a gente faz uma simulação de abertura para pessoas, depois, posteriormente, um lançamento para a imprensa, e aí sim, em meados de abril, nós fazemos inauguração para o público, que realmente esse modelo Garden veio para ficar. Aliás, eu queria comentar isso, Farropilha foi inovador na questão dos modelos Garden. Nós criamos, na época, a administração pública fez, junto com a Favim, o Festival do Moscatel, que criou esse modelo Garden, as vinícolas continuaram a fazer isso, virou um case de sucesso no Brasil inteiro, e esse Stone Hall também teve esse planejamento, que foi um aprendizado que a pandemia nos deu. O modelo Garden veio para ficar e o Stone Hall contempla esse modelo Garden, mas também tem os lugares lounge, que a gente chama, que são os locais fechados e cobertos, até por conta do inverno rigoroso que nós temos. Como é a previsão de contratação de colaboradores para a largada do projeto? Nós temos, então, num primeiro momento, 30 funcionários e colaboradores diretos, só que entre os diretos e indiretos isso pode dobrar, só que agora também a gente está vendo pela procura que está tendo com as agências, nos procurando já mesmo antes de abrir, talvez a gente aumente. Que bom que nós tivemos aqui mais de 200 pessoas para a seleção de colaboradores, então provavelmente a gente vai abrir já com maior do que 30 o número, para que a gente possa também atender já, já que o complexo, ele atende simultaneamente, 500 pessoas simultaneamente a cada momento. Jean-Carlo Feltrin, presidente do Grupo Feltrin, o ano de 2023, promete muitos investimentos, tem muitos projetos, o Stone Hall é um dos grandes, mas não para por aí. É, realmente esse ano vai ser o ano de nós colocar, sair do papel de muitos projetos, né? Mas hoje eu acho que é importante nós falar do Stone Hall, porque o Fabiano não falou também, nós vamos ter uma loja aqui, né? E a adega de vinho também ali embaixo. Fabiano, algo mais? Então só agradecer também todo o apoio que a TV Serra nos deu, dar um abraço para os nossos telespectadores. O Stone Hall, ele é pensado para nós, para a nossa comunidade, para as pessoas que vêm visitar o nosso município, e aqui a ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas, levando entretenimento, lazer, levando o nome de Farroupilha, levando o nome de cada um dos que moram aqui. Farroupilha 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 O Grupo Feltrin comemorou 40 anos recentemente e prepara diversos projetos e investimentos para o ano de 2023. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.